Convidade ao vivo de volta nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, 10h41 da manhã. Estou aqui com um convidado muito mais que especial, Ariel Selemi, que representa não só o Brasil, mas de certa forma canoinhas em um outro país, em um outro país consideravelmente distante, né? O senhor tem um cargo importante no consulado de Beirute, representando o Brasil. O senhor é vice-consul, certo? Exatamente. Começo dando as boas-vindas para o senhor, agradeço muito pela presença, imagino que a agenda não deve ser tão tranquila assim, mas agradeço pelo senhor ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente. E olha, eu que agradeço estar aqui em Canoinhas, a cidade que representa tanto para mim. Cada esquina é uma lembrança. Meu pai é canoinhas falecido, minha mãe, minha avó materna, minha avó paterna não, ela é libanesa, mas veio com 19 anos para Canoinhas. Olha aí. E veio em 1919, quase mais de um século, veio para Canoinhas. E eu sou o Selemi que fez o caminho inverso, saí do daqui para lá. Pois é, era isso que eu ia perguntar. O senhor tem essa relação com Canoinhas muito estreita, e agora o senhor está num país que tem uma relação também com a história da própria família do senhor. Sim, a família do senhor. Antes da gente entrar nessa questão específica, eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre qual que é a função que o senhor exerce atualmente lá, porque eu acho que é importante para o pessoal entender exatamente o que é um vice-consul. O senhor diz que é oficial da chancelaria, é isso? Sim, sim, sim. Conta um pouquinho para a gente o que isso significa. Vamos lá. Eu estou há um ano no Líbano, né? E veja só, o Líbano é um país que tem uma relação muito forte com o Brasil. Hoje mesmo vamos jantar no restaurante do Pedro Selemi, que tem, dizia, o melhor quibe do país. E o Líbano em cada cidade, todas as cidades que você vai, grandes cidades, cidades importantes, tem um restaurante libanês. Um dos melhores hospitais do Brasil é o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Então, famosos, tivemos vários famosos. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma família libanesa. Michel Temer, libanês. Ou seja, o Líbano, aqui a Esperidão Amin, de origem libanesa. Então, o Líbano tem uma presença forte no Brasil. Essa turma que veio há mais de um século para cá. E, em contrapartida, tem muito libanês brasileiro. Muito libanês brasileiro. Lá no Líbano, a gente acredita que temos lá algo em torno de 60 mil pessoas que são brasileiros e libaneses. Então, o que é um consulado? Um consulado é, além de tudo, um cartório. Por exemplo, se você casa no exterior, você casa lá. Um brasileiro casa com uma libanesa. E você quer que esse casamento tenha validade no Brasil, você tem que ir no consulado para registrar esse casamento. Tem um filho. Se o pai é brasileiro, a mãe é brasileira, o filho tem direito à nacionalidade brasileira. Então, você tem que registrar a certidão de nascimento. Procurações. Depois tem a parte de vistos, renovação de passaporte, toda a documentação, registro de CPF. Tudo isso o consulado faz. E é um consulado muito ativo porque são, a gente avalia, em torno de 60, 80 mil brasileiros lá. Indo e vindo. Então, é um consulado muito ativo. Isso no país como um todo? No país como um todo. No Líbano como um todo, há em torno de 60 mil brasileiros libaneses. E agora, agora menos. Mas, a questão de um mês atrás, a embaixada estava muito mobilizada na possibilidade de ter que retirar os brasileiros de lá em função da guerra. Vocês acompanharam aí como foi a vinda das pessoas que moravam em Gaza, mesmo em Israel. Então, se o brasileiro que está no Líbano quiser vir, sair de lá emergencialmente, a embaixada vai providenciar isso. Então, é um trabalho. Falando especificamente sobre essa questão dos conflitos, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Legal no sentido de conscientizar, enfim, explicar um pouquinho. Como que está o cenário lá atualmente? Olha, o cenário, eu diria que está estável. É um país muito pequeno. Eu estava conversando agora, recentemente, com a prefeita Juliana, que um dos motivos da minha vinda a Canoinhas é fazer uma aproximação da prefeitura de Canoinhas com a prefeitura de Bíblos, que é a cidade onde meus avós vieram. Todos se lembram de Canoinhas? Todos, 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 vem desta cidade, chamada Bíblos. Depois, se a gente tiver tempo, eu até explico a história de Bíblos, essa história. Todos vieram de lá. Eu estive lá, no Líbano, nessa cidade, estive com o prefeito lá e surgiu a ideia de nós, de alguma forma, fazemos uma aproximação de Canoinhas com Bíblos, porque, poxa, um dos fundadores da cidade, uma das pessoas que mais desenvolveu a cidade foi Emiliano Seleme, que foi o primeiro a vir. Então, ela gostou muito da ideia, até elogiei a prefeita, porque eu percebi que a cidade está muito bonita. A Canoinhas está bonita, está limpa, está bem organizada, me deu uma boa impressão. Gostei muito da cidade. E essa aproximação que você propõe ou propôs, seria em que sentido? Não, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Primeiro, ou uma praça, ou um monumento, ou um nome de rua, o que a gente pensaria é, para criar um laço, nós colocaríamos aqui numa rua, se a prefeita achar por bem, se isso também passa pela Câmara Municipal, daríamos o nome de uma rua de Bíblos. E lá em Bíblos, eles colocariam o nome de rua de Canoinhas. Ah, isso é muito interessante. É um vínculo entre as cidades. E depois, a outra sugestão é que as escolas de Canoinhas façam para os seus alunos uma espécie de tarefa. Pergunte a eles, para que eles estudem com as suas famílias, de onde eles vieram. De onde você veio. E aí, eles vão entender a história a partir da sua própria origem. Então, tem muita gente da Polônia, tem muita gente da Alemanha, tem italianos e tem uma colônia forte libanesa. É o que eu estou estudando, de onde nós viemos no Líbano. Como que os libaneses chegaram aqui. Então, isso é uma coisa interessante. A gente vai voltar nessa questão da guerra, mas antes da guerra, eu acho que o senhor traçou uma linha interessante para a gente seguir, dessa aproximação. Eu ia perguntar para o senhor, especificamente, o senhor disse que está lá há um ano. Um ano. Eu ia perguntar sobre o choque cultural que o senhor teve quando saiu, o senhor estava em outro... Não, eu estava em Brasília. O senhor estava em Brasília, de Brasília para lá. De Brasília para Beirute. Mas, me parece que o senhor já tinha uma aproximação com a cultura libanesa, visto os seus antepassados e tudo mais. Como que foi para o senhor estar nesse país que é de origem da sua família, da sua história? Isso está totalmente ligado a quem o senhor é hoje, né? Sim, sim. Eu, inclusive, assim que eu cheguei em Beirute, eu até comentei com a minha esposa que eu comecei a sonhar muito com a minha avó. Porque eu ficava imaginando ela andando pela cidade, com 19 anos, saindo do outro lado do mundo, né? Uma viagem de navio, poxa, para vir para o outro lado do mundo, poxa, só de navio, um mês e meio para chegar aqui. Então, ela saiu de Beirute, foi a Marseille na França. De Marseille o navio desceu pela costa da África. Uma viagem enorme até chegar a Santos e depois São Francisco do Sul. Então, assim, e tão diferente, muito diferente. O Líbano é um país pequeno. Só para vocês terem uma ideia, o município de Canoinhas tem mais ou menos quase 10% do tamanho do Líbano. Nossa! É um país muito pequeno. É um país muito pequeno e são 6 milhões de habitantes, né? Mas totalmente diferente do Brasil. Por quê? Porque eles têm quatro grandes vertentes religiosas. E tudo o que diz respeito à guerra no Líbano, as guerras civis e tal, que foram constantes, estavam relacionadas à dificuldade de relação entre as religiões. Então, os drusos, que é um tipo de muçulmano, lutando contra os cristãos, os muçulmanos sunitas, lutando contra os cristãos e contra os judeus, os xiítas. Então, é um país culturalmente muito diverso. São culturas... É um país, por exemplo, Bíbulos, a cidade onde os meus antepassados vieram, tem 5 mil anos de história. Antes, necessariamente, de eles se tornarem uma nação... Sim, sim. O Líbano se transformou em país em 1942. Era uma colônia. Foi colônia francesa e depois parte do Império Otomano, foi parte do Egito, foi colônia romana. Então, é um país de uma tradição milenar, né? E Bíbulos, 5 mil anos de história, 3 mil anos antes de Cristo. Já tinha aquela cidade lá, com pessoas vivendo. E essa relação da religião na cultura deles, que imagino que norteia muito do comportamento deles, de forma geral, não só em relação ao entendimento da religião, né? Acho que a religião lá não norteia só a tradição religiosa, mas imagino que norteia outras relações, que é, inclusive, a motivação para o conflito. Não, exatamente. Sim, as religiões, elas são muito impactantes, né? Ou seja, por exemplo, um dos partidos políticos que faz parte deste conserto de governança que gerou a paz no Líbano é o Hezbollah. O que é que é Hezbollah? Que, literalmente, o que a palavra Hezbollah significa? Partido de Deus. Então, é uma agrupação religiosa muçulmana-xiíta, que é uma vertente do islamismo. Muçulmana-xiíta, que é um partido político, uma religião, e é um exército, que eles têm uma estrutura de exército. E é também quem fornece a escola, quem fornece o hospital, quem fornece a segurança. É uma espécie de um governo dentro do próprio Líbano. E é o Hezbollah, por exemplo. E aí temos os sunitas, que é um outro tipo de muçulmano. Que hoje o primeiro-ministro é sunita. Os cristãos, que são maronitas e também ortodoxos, os maronitas são católicos, mas não são exatamente como nós. Então, sim, é um país muito dividido. Quando você viaja no Líbano, é impressionante. Você vai viajando, eu viajei agora com os amigos, daqui passou um viaduto, daquele viaduto para lá já é um bairro sunita. Você anda mais um passo, aqui já são drusos, que moram nessa região aqui. E essa praia é mais frequentada pelos xiitas. Então, muito... E isso é perceptível, vou colocar assim, a olho nu, essa divisão entre... Completamente, porque o vestimento, o druso se veste totalmente diferente. Eles têm um chapéuzinho assim, e aquelas calças que parecem a calça do gaúcho. Os xiitas, as mulheres xiitas são as que se vestem mais fechado, com a burca, que só aparece nos olhos, aquela burca preta. A mulher sunita, ela tem um tipo de amarrar o lenço diferente. Então, sim, é muito fácil identificar onde é que você está. E para o consulado, especificamente, vamos ver como é que eu vou formular isso. Imagino que um brasileiro que sai daqui, que vai morar lá, que não tenha necessariamente uma raiz, essa vertente religiosa dos muçulmanos, enfim, um brasileiro cristão, que sai do Brasil e vai e se muda para lá. Ele tem algum tipo de dificuldade no sentido de intolerância? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Brasil tem essa característica, um país muito querido. Nós praticamente não temos inimigos. A gente brinca que são os argentinos, né? Só no futebol. Não temos inimigos. Poxa, eles recebem os brasileiros tão bem. Você vai nos lugares e eles ficam te olhando. Eu não tenho assim, eu tenho uma fisionomia mais assim, europeu, sei lá. Eles ficam te olhando assim, e perguntam, de onde você é? Do Brasil, do Brasil. Então, é uma receptividade, o brasileiro tem uma receptividade muito boa. Mas eu diria que 99% das pessoas que estão indo para lá ou que vão para lá, tem vínculos. Tem parênteses. Entendi. A segunda ou terceira geração está voltando. Tem muitos vínculos, sabe? Muitos vínculos. Então, o brasileiro é muito bem quisto. Muito bem quisto. A gente, infelizmente, nota essa intolerância muito em outros países. O Brasil, eu consigo visualizar, às vezes, uma certa intolerância cristã em relação aos muçulmanos. Sim. Eles têm essa percepção, não só do Brasil, mas, enfim, de outros países do mundo, no sentido de ter sentido essa intolerância, ou de ver por notícias, alguma coisa nesse sentido, em relação à religião deles. Eles têm essa noção de que outros países, talvez, não sejam tão receptivos com eles como eles são com nacionalidades? Eu acho que nós entendemos pouco o islamismo. A gente tem uma visão deturpada. Eu acho que foi construída uma visão deturpada do islamismo com muita notícia falsa. Então, eles percebem, sim. Percebem que existe uma intolerância, principalmente depois do 11 de setembro. Então, associa-se muito, erroneamente, à religião e a atos terroristas e tal. Eles percebem. Eles percebem isso. Mas, não. O islamista tem uma aproximação com o cristianismo porque eles entendem Jesus como um profeta também. Eles entendem Jesus como também um profeta. O maior profeta é o Mohammed, mas eles entendem Jesus como profeta. Então, existe uma relação. E é uma relação hoje muito respeitosa porque eles lutaram muito. Foram 15 anos de guerra civil. Um país que foi destruído por guerra civil. E a guerra civil tinha, além de tudo, uma origem religiosa. Sim. Então, hoje, o Líbano quer paz. É um país que quer paz. Não querem essa guerra com Israel. Não querem. Era isso que eu ia perguntar. Não querem essa guerra. A população não quer. De qualquer forma que eles estão enxergando esse conflito. Mesmo os seguidores do Hezbollah, a maioria não quer essa guerra. Porque o país passou por muita dificuldade. E está se reconstruindo, aos poucos. Está se reconstruindo. Teve agora, recentemente, aquela explosão no porto. Então, não querem essa guerra. É um país que quer paz. Está conseguindo sair de uma crise monumental que aconteceu há dois anos atrás. Com o confisco do dinheiro. Teve uma espécie de plano Collor lá que confiscaram as poupanças. A economia encolheu 40%. Desemprego. Agora eles estão conseguindo e veio essa guerra. Mas não querem. Em relação a isso que o senhor comentou anteriormente, da forma como nós entendemos o islamismo de maneira geral, sempre há quase que instantaneamente uma aproximação entre a pessoa que segue essa religião, ou, enfim, religiões nesse aspecto do islamismo, do muçulmano, enfim, sempre quase que há uma aproximação direta que a própria mídia faz de que se veste de tal forma, automaticamente é um terrorista. É uma opção da situação completa. Da mesma forma, o Brasil, como o senhor comentou antes, tem grandes e grandes colônias libanesas. Sim, sim. E eles também têm essa noção de que por mais que existam pessoas que discriminem a origem deles ou de onde eles vieram, eles têm também essa noção de que, ah, no Brasil tem muito parente meu que foi para o Brasil, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Agora, a maioria dos libaneses que vieram são de origem cristã. Ah, sim. A maioria é cristã. Então, a grande maioria é cristã. A maioria é cristã. Então, sim, percebe-se, não tanto no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos. Ah, é? Eles percebem que existe esse estigma. Estigma. Era essa a palavra que eu estava tentando. E agora, vamos falar uma coisa bonita do islamismo. Claro. Olha, o país líbano é muito mais pobre que o Brasil. Passou por crises enormes. Eu te falei que a economia encolheu 40% do desemprego nas alturas. E o que acontece? Paralelamente a isso, violência zero. Violência, sim, de rua, não digo violência das guerras. Ou seja, você pode andar em Beirute, assalto não existe, roubo não existe, furto, entrar na sua casa não acontece. Outra coisa que é impressionante, e isso tem a ver com o islamismo, morador de rua não existe. Ah, é? Não, porque a família tem uma responsabilidade muito grande sobre seus membros. Entendi, entendeu? Então, nunca alguém, uma família X, moraria na rua, porque os próprios membros da família não deixariam. Existem pessoas pedindo nas ruas, mas são sírios e palestinos. O Líbano tem 6 milhões de habitantes, 4 milhões de libaneses, 1 milhão de sírios refugiados e 1 milhão de palestinos refugiados. Então, esses sim estão em uma situação de pobreza maior. Mas isso é interessante, a violência é mínima, mínima violência. E se dá também, eu acho que aí tem o islamismo, que os islamistas não deixam os seus membros parecerem assim. Entendi. É uma coisa interessante. O senhor comentou dessa questão da economia, que a economia encolheu 40%. O senhor pode falar alguma coisa sobre a relação comercial entre Brasil e Líbano? Atualmente, existe alguma relação comercial? Existe, existe. Está melhorando pouco a pouco, porque o mercado libanês ficou muito encolhido, né? E você tem lá produtos brasileiros, inclusive até a Juliana Selemi, minha prima, está tentando abrir caminhos para exportar erva mate para lá, para a Síria e para o Líbano. Ela tem a chimarrão Selemi, né? Isso, da ervateira Selemi. Da ervateira Selemi. Então, tem a carne, a carne nos supermercados, a maioria é brasileira. Lá, lá a gente exporta carne daqui para lá. Para lá, frango. Exportamos também vestuários, sandálias, que eu vejo, né? Que eu vejo. Uma vez eu vi algo de equipamentos para odontologia. Então, tem um comércio. Pequeno, porque a situação do país é um mercado pequeno e uma economia que está mal, né? Então, a relação comercial ainda é pequena. Mas tem a presença brasileira lá, no supermercado você encontra bolacha brasileira. Encontra coisas brasileiras. Tem o chamado Café Brasil, que é um café que eles compram do Brasil e embalam lá. Então, o Café Brasil é... Então, tem um comércio, sim. E existe alguma relação do consulado nessas... Não necessariamente nas transações, mas, enfim, nessa relação comercial, o consulado participa também? Aí não é o consulado. Porque o consulado é um setor da embaixada. Na embaixada tem o setor comercial, o SECOM, que tem essa função. Todas as embaixadas têm o setor comercial. Quase todas. Que tem essa função fundamental, que é aproximar os negócios brasileiros naquele país, dar garantia a esses negócios, dar referências, etc. Tem um setor comercial. Um setor comercial forte. E qual que é o papel de uma embaixada, por exemplo, numa situação de guerra? Bom, olha, veja só. Aí, a embaixada representa o país, né? E o consulado representa as pessoas. Entendi. Então, é mais ou menos essa ideia. Num caso de guerra, qual é o esforço do Brasil? O esforço do Brasil, está muito claro, é a busca da paz. A busca da paz, o cessar fogo, porque, veja só, Gaza, tudo lá é muito perto. Gaza está da minha casa como se fosse Curitiba. Bem perto. Muito próximo. A fronteira onde está tendo a guerra entre Hezbollah e Israel está da minha casa como se fosse Rio Negro. Bem perto. Uma hora de casa você já está na fronteira. Então, o Brasil luta pela paz. Essa que é a normalidade de cessar fogo, negociação. O Brasil condenou o ataque que o Hamas fez a Israel. Não faz sentido. Isso foi ruim para a causa palestina. Foi um ato que o Brasil condenou, usando o termo um ato terrorista. E também condena a forma violenta que Israel respondeu a isso. Pois é, se imaginem que até agora já são nove mil crianças mortas. Sim. Crianças mortas. As imagens que eu vejo lá, eu até falei com a minha esposa, eu não quero mais assistir isso, não. Eu não aguento. O Brasil tem, de certa forma, um histórico de participações relevantes em resolução de conflitos. O Brasil tem uma diplomacia que é seguida pelo mundo. Muitos países esperam o posicionamento do Brasil para se posicionar. O Brasil tem uma influência muito grande na África, na América do Sul. Tem uma influência no mundo árabe. O Brasil é muito bem visto no mundo árabe. Então, nós temos uma responsabilidade diplomática importante. E muitos países seguem o Brasil nas suas políticas externas. E agora, com esse conflito que a gente sabe que está acontecendo nessa região, o Brasil tem algum papel no sentido de... Não vou colocar intermediador, mas o Brasil está se posicionando. De alguma forma. Veja só, a posição brasileira é muito simples. O Brasil foi presidente do Conselho de Segurança da ONU, aquela presidência rotativa. Lá fez várias gestões no sentido de cessar fogo. E a posição do Brasil é a posição do mundo. Os Estados Unidos têm praticamente a mesma posição. Poucos países divergem disso. Que é a chamada solução dos dois Estados. Que Israel hoje, Israel não aceita. Não Israel, o atual governo. Mas é a posição brasileira, é a posição dos Estados Unidos, é a posição do conjunto da Europa. Ter uma Palestina, país livre, autônomo e com fronteiras definidas. Gaza participando desse Estado palestino com fronteiras definidas internacionalmente. Convivendo com o Estado de Israel, mas independente, autônomo. Porque a Palestina não é totalmente independente. Então essa é a solução dos dois Estados. Convivendo em plaza, em harmonia, com fronteiras estabelecidas. E os dois Estados se respeitando. Não pode haver uma posição dos palestinos no sentido de ter como política destruir o Estado de Israel. Não pode, isso não pode. O Estado de Israel existe, foi criado. Inclusive teve a participação de um brasileiro que foi fundamental na constituição do Estado de Israel, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi fundamental. Tanto que tem uma praça lá em Israel, tem ruas, Oswaldo Aranha lá em Tel Aviv. Então o Estado de Israel existe e vai continuar existindo. É uma potência nuclear, etc. Mas tem que haver uma convivência pacífica e monitorada pelas Nações Unidas. Essa é que é a solução. Essa é a solução. A solução dos dois Estados apresentada pelo Brasil, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Rússia. Todo mundo caminhando nesse sentido. O senhor comentou que o consulado é uma representação das pessoas, necessariamente. Existe algum tipo de situação mais delicada que o senhor tem de atender no dia a dia, ali no que diz respeito a essa questão envolvendo pessoas, não necessariamente de imigração, também envolvendo imigração e emigração, mas tem alguma coisa que o senhor possa comentar como um exemplo? Olha, uma coisa que é não só no Líbano, porque o Líbano não é um país muçulmano, porque 30% da população é cristã. Mas no mundo árabe tem uma questão que é muito delicada para nós. Qual que é a questão? Numa separação, o direito absoluto e total na separação é do homem. O homem fica com as crianças, fica com as propriedades, parará, papapá. Nossa. Tanto que, atualmente, tem mudado de pra isso pra pra isso, mas a regra é essa. Tanto que diziam, eu não sei até que ponto isso é verdade, que as mulheres, em alguns países árabes, usam muitas joias, porque se o homem disser que ela está amaldiçoada e querendo a separação, ela só sai de casa com o que estiver no corpo. É uma coisa assim. Então, aí existe um conflito, porque a lei brasileira, não. A princípio, os filhos ficam com a mãe. E a lei dos países árabes, os filhos ficam com o pai. E aí tem esse conflito. E tem tido em vários países, em que a mãe perde contato com os filhos, recorre à embaixada. Eventualmente, uma mãe brasileira casada com um pai árabe. Sim, pode. E tem toda essa... Tem, tem, tem. Ela, por exemplo, se os filhos, se a mãe é brasileira casada com um pai árabe, e esse pai está no seu país de origem com os filhos, não tem nada que ela possa fazer. Não tem nada que ela possa fazer. Que coisa. O pai pode, inclusive, proibir que a mãe veja os filhos. A não ser que... Claro, tem muitos países, né? As leis são diferentes. Mas é isso. Mas, no geral, é isso. Isso cria, gera muito problema. Muito problema. Porque é um conflito, né? Sim, sim. E a lei brasileira, ela funciona no território brasileiro? Sim. A lei da, por exemplo, da Jordânia funciona na Jordânia. Se a lei da Jordânia estabelece isso, vale o que está lá, né? E antes do Líbano, o senhor teve passagens por outros países também. Fala um pouquinho pra gente de onde o senhor já esteve. Eu estive em um país muito significativo também, o Vietnã. Ah, é? Fiquei três anos em Hanoi. Um país totalmente diferente. Doze horas de fuso horário. Então, muito diferente. Estive em Hanoi durante três para quatro anos. Estive nos Estados Unidos, em Houston, dois anos. Na América Central. Então, rodeia um pouquinho. A Houston, a gente consegue até entender, de certa forma, uma aproximação cultural. Claro que tem muita diferença. Mas, por exemplo, do Brasil para Hanoi para o Vietnã, por exemplo, eu imagino que o senhor deva ter tido também um choque cultural considerável. Lá, mais complicado. Porque no Líbano, olha que coisa impressionante. No Líbano, você vai num caixa de supermercado. Até uma menina que vende flor na rua. Uma menininha vende flor na rua. Todo mundo fala pelo menos três idiomas. Inglês, francês e árabe. Então, a menina chegou se aproximando de nós, né? Pequendo vender as rosinhas dela, né? Minha esposa falou, eu não falo árabe. Ela imediatamente começou a pedir inglês. Olha aí. Poxa, que... Uma chave mesmo. Uma chave. Então, nós compramos as rosinhas dela lá. Era um rosa de plástico. Até escrevi sobre isso. Então, é isso. O Vietnã, não. O Vietnã... Em Hanoi, ali naquele centrinho, sim, as pessoas têm algumas... Você se fala inglês. Você saiu do... Acabou. Não tem como. A comunicação é impossível. Porque eles não falam e querem tentar, mas não falam. Então, é... E uma cultura, aí sim, totalmente diferente, né? É. O budismo é outra estrutura, né? Sim, imagino. Outra estrutura religiosa, né? Mas chega ao ponto, como no Líbano, da estrutura religiosa ou da crença religiosa influenciar tão diretamente na política? Não, porque lá no Vietnã, 90% são budistas. Então, não existe o conflito. Os outros 10% são cristãos. Entendi. Então, não existe esse conflito. E lá é uma estrutura diferente, porque é um partido único. Só o Partido Comunista Chinês que existe, né? Então, não existe esse conflito religioso. Não, não existe. Os cristãos são muito bem tolerados. As igrejas cristãs funcionam normalmente e tal. Mas não existe. O Líbano, sim, porque é uma questão histórica, né? Uma questão histórica. E eu estou vindo de Bíblos para cá, porque é impressionante, né? Na estrada, eu lembrando a minha avó com 19 anos. Ela chegou aqui novinha, né? Chegou em 1919, casou logo depois. E eu imaginando ela chegando. Quando ela chegou, ela era tão novinha. Naquela época, as pessoas não tinham acesso à informação. Embora ela falasse francês. Falava árabe e francês. Antes que ela chegou aqui em Canoinhas, estava com tanta saudade do Líbano. Ela e uma prima subiam nos morros mais altos para ver se envia o Líbano no horizonte. Olha que coisa. É bonita, é emocionante a gente ouvir. É isso, né? E ela era cristã, não? Cristã, sim. Toda a família é cristã. Entendi. Cristã, maronitas, né? Porque era o cristianismo que existia na época, né? De um santo sírio, São Maron. Os maronitas hoje são vinculados à igreja católica. Então ela era cristã, muito religiosa, né? E de Bíblos, né? De Bíblos, essa cidade linda no litoral norte do Líbano. O norte do Líbano é cristão. O sul é muçulmano às montanhas. Uma parte drusa, outra parte cristã. E lá do outro lado, no vale de Baalbek, aí sim ali a maioria é xiita. E geograficamente tem alguma aproximação com o Brasil? No sentido da geografia do lugar mesmo? Não, a vegetação é totalmente diferente. Totalmente diferente. O vale de Baalbek, talvez alguma coisinha, mas totalmente diferente. O tipo de litoral, totalmente diferente. A água do mar Mediterrâneo é diferente, né? É bem diferente. É um choque também. É um choque. Imagino que foi para os seus antepassados. As montanhas são muito altas, né? A palavra Líbano vem de uma expressão que surgiu 5 mil anos antes de Cristo. Quando os sumários, primeira civilização, foram viajando para o norte. Os sumários existiram no que hoje o Iraque. Viajavam para o norte e alguém voltou e contou para o rei da cidade de Ur. Conheci o paraíso. Como é que é esse paraíso? Porque o Iraque é um deserto, né? E essa civilização se vive. É um lugar onde tem montanhas brancas e uma floresta de cedros. Nossa! Que é o Monte Liban. Monte branco. Liban vem de branco. Monte Liban. E realmente, em Beirute você está aqui, mesmo agora, né? A cidade aqui, embaixo, está tranquilo. Nós estamos assim... Você vê lá em cima as montanhas brancas. Neve de um metro, um metro e meio de altura. Bem diferente. Bem diferente. Você sobe, uma hora você já está na neve. É possível fazer isso. Já aquele jornalista Guga Chakra fez. Subiu. Uma hora estava na neve, lá esquiando, desceu. Foi até o litoral e entrou no mar. Caramba! É, no mesmo... Que coisa. É uma coisa impressionante. E a conversa que o senhor teve com a prefeita, que o senhor estava comentando... O que ela sentiu da ideia do senhor das ruas. Ela gostou. É uma prefeita muito simpática, jovem. Tive com o vice-prefeito também, me receberam muito bem. E é uma ideia... Sim, uma aproximação, né? Uma aproximação é mais, vamos dizer assim, uma homenagem à família Seleme, né? Que foram construtores, em especial o Emiliano Seleme, que tem até uma praça em homenagem a ele, né? Então, acho que é uma ideia simpática, né? Claro. Eu me ofereci à prefeita a fazer qualquer interlocução que ela quiser em Brasília com as embaixadas, né? Inclusive, o vice-prefeito falou da necessidade de uma aproximação com a embaixada da Polônia. Sim, tem um... Temos muitas, muitas... É, porque a embaixada da Polônia oferece cursos de polonês. Ah, é? É, pode ser que ele... Vamos ver, eu vou tentar. Eu conheço o embaixador da Polônia. Conhecia, não sei se mudou. Agora vou fazer esse contato. Que ele pode subsidiar a prefeitura como um professor de polonês. Isso é muito legal. Isso é uma ideia muito interessante. E vamos fazer uma aproximação com o Líbano, mais uma aproximação sentimental. E eu falei com a prefeita que eu posso colocar os empresários de Canoinhas em contato com os empresários de Bíblos para ver se surge algum negócio, né? Claro, muito importante também. Se tiver libanês aqui, libanês lá, negócio surge. Gente, 11 horas e 16 minutos. Deixa eu ver os comentários aqui do pessoal. Certamente tem... A Eliane Cornelson está dizendo que interessante. Eu desconhecia que tínhamos um canoiense nesse cargo em Beirute. Amo saber e por isso criei o meu grupo Pessoas do Bem de Canoinhas e do Universo, onde aprendemos e ensinamos sobre a nossa cidade e seu povo. Certamente. Então agora temos mais conteúdo para o seu grupo, Eliane. Olha só aí. E também a Maria Lima dizendo, bom dia, Jota Mais, parabéns dessas pessoas que precisamos, inteligentes e são de se elogiar, inteligentes e de elogiar a nossa cidade. Parabéns, muito bom. Que bom, né, que o senhor tem essa aproximação com canoinhas e agora representando canoinhas aí em outros lugares do mundo. Tenho mesmo, tenho essa aproximação. Então, até, pô, vários lugares, a casa aqui pertinho, a casa da minha avó, povo de materna e meu avô, Luiz Taque, a família Taque, ele foi professor no colégio. Quem fica no morro ali, não lembra o nome do colégio. Ele era professor ali, minha avó, Ema Stuser, da família Stuser, o primeiro padre, né, da nossa família, o Frei Aurelio Stuser. Ele, quando foi nomeado padre, quem que é no início? Olha, isso, 1920, alguma coisa, né, tem mais, quase um século. Ele, ele, era uma coisa tão importante, tão nobre, que a cidade toda foi, na entrada da cidade, recebê-lo, né, ele nomeado Frei Aurelio Stuser. Virou quase um santo, depois ele, ele tem, ele ficou muito presente no Espírito Santo. Escreveu muito as memórias da família, era um escritor, foi editor da, editora Vozes de Petrópolis, né, ligado aos franciscanos. Ele foi ser recebido na entrada da cidade num palio. O palio é aquele, aquele, aquele carrinho, né, em que a pessoa senta e as pessoas carregam. Foi recebido e entrou na cidade no palio. Olha aí. Olha que coisa, né, Canoinhas. Minha avó, a casa dela ficava ali em frente ao clube canoiense, né, ali no centro, eu acho que é canoiense, tem esse clube, não sei como é que chama, a sede ali, eu lembro, a gente ficava na varanda da casa, vendo o movimento. E há quanto tempo o senhor não vinha para a canoiense? Olha, já tem um bom tempo já. Eu vim e meu pai ainda era vivo. Foi, acho que, antes da pandemia. Antes da pandemia? Antes da pandemia. E, pô, fiquei impressionado. Tem elogia, prefeito. Poxa, a cidade tá linda. Que bom, que bom que o senhor tenha essa percepção. Tenha essa percepção. Pessoal, 11h19, conversei com Ariel Seleme, vice-consul do Brasil em Beirute, no Líbano, representando não só o Brasil, mas canoinhas também, né, em outro país, de canoinhas para o mundo. Muito obrigado pela presença do senhor, de verdade. Eu que agradeço. Sempre que o senhor estiver por aqui, tá convidado a voltar pra gente conversar mais um pouquinho. Perfeito. Eu que agradeço. Obrigado a todos, hein. Obrigado. 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 Obrigado.